O René, cruzamento pro Everton Ribeiro! GOOOOOOOL! Do Flamengo! Sabe de quem? Everton! Não tinha saído. Olha o Adelan aí, tá ligado no jogo. Tocou mais atrás do Wesley, levantou pro Rafael Moura! GOOOOOOOL! Do América! Ele tem a força! Sabe de quem? Rafael! Aí domina o camisa sete, Everton levantou, desvio! GOOOOOOOL! Do Flamengo! Sai pra cobrança! Olha a cobrança de falta, na trape, a chance do gol! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do América! Sabe de quem? Gerson! No René, agora mais atrás, Lucas Vaquetá De volta pra René, ponta canhota Se movimenta Vitinho, pede bola René vai trazendo da esquerda pro centro Vem lançar dentro da grande área, Beto Ribeiro tá dentro Goal 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 Ficou a perna cega, com a direita, colocou na cabeça do Everton Ribeiro. E tem ele para o fundo do gol, Everton Ribeiro, bate, bate, bate no peito e diz assim, ó. Eu sou o Mengão, galera. Everton Ribeiro, num passe espetacular do René. René, eu nunca critiquei, e o Everton Ribeiro, aos 15 minutos, coloca no placar da transa. Flamengo, Flamengo, América Mineiro, América Mineiro, zero. Direito da grande aninha, de novo para o Wesley, pela minha direita, levantou a cabeça, em cruzamento pelo autor Rafael Moura. É do América Mineiro. O cara do Flamengo, ele sempre marca, meu parceiro, Rafael Moura. Depois do cruzamento do Wesley, Rafael Moura, dentro da grande área, ele é o Duarte, deu mole. O Rafael Moura apareceu na pequena área, e colocou dentro da rede. Rafael Moura, o que vem, bate, bate, bate no peito e diz assim, ó. Eu sou a América, galera. Rafael Moura, aos 22, coloca no placar da transa. América Mineiro, Flamengo, Flamengo também, um detalhe do gol do Carrasco do Mengão. Essa gruta direita para o centro, vem cruzamento na área, cabeçada do Paquetá. Pé dentro! Gol! É do Mengão, velho! Que bola! Que bola do cara do jogo! É Everton Ribeiro! O que tá jogando hoje é brincadeira! Sai da direita pro centro! Um cruzamento na grande área! E a testada mortal, mortal do Lucas Paquetá! Que é jogador de seleção, tem que respeitar! Alô, São Paulo! Olha o Mengão colando! Olha o Mengão chegando! Olha o Mengão se aproximando da ponta da tabela! Lucas Paquetá! Bate! Bate! Bate no peito e diz assim, ó. Eu sou o Mengão, galera! Que homem é o Everton Ribeiro! Que cruzamento! E que gol do Lucas Paquetá! Lucas Paquetá! Aos dezesseis minutos, coloca no placar da trinza! Flamengo! Flamengo 2! América Mineiro! América Mineiro 1! Alô, São Paulo! A criança vai ser direta! Diego Alves atento! Tem que tirar essa aí, hein, Diego? Martinho Marquinhos bateu na trave! Sobrou o Mateuzinho! Gerson Magrão tá dentro! Gol! É do América! Gerson Magrão! Depois da cobrança de falta, espetacular do Marquinhos! A bola na trave! Gerson Magrão no rebote! Coloca no fundo da rede Gerson Magrão! Bate! Bate! Bate no peito e diz assim, ó! Eu sou a América, galera! Gerson Magrão! Aos quarenta e um! Coloca no placar da trinza! América Mineiro! América Mineiro 2! Flamengo! Flamengo também 2! Todo recuado! Tomou o gol, Lucas Machado! Cedeu o lateral! Flamengo bateu! Toca da bola pelo Paquetá! Entregando na pauta a canhota! Flamengo desce o correndo! Chegou no bico da área! Centrou na boca do gol! Fechou! É o Beto Ribeiro! Testou o guardo! Gol! 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 Do Flamengo! Gol! 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 Independência! O Flamengo larga na frente! Quinze do primeiro tempo! Vestir rubro negro não tem pra ninguém! Vestir rubro negro não tem pra ninguém! Galá, 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 América! Barato bom, barato bom! É do Mengão pra vibração da nação! E eu me amarro de montão! O coro come no Independência em Belo Horizonte! O placar agora diz! Falta o Wesley Cruzo na área pra Rimentos! Testou o guardo! E o gol do América! E aí Rafael Moura Ele de cabeça também Quem com gol de cabeça Fere com gol de cabeça É ferido Rafael Moura vem por trás do Léo Duarte Meteu a cabeça e botou na rede Um gol de cabeça pro Mengão Outro pro América Mineiro Rala, 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 Mengão Primeiro do bico, Dario levantou na boca do gol Subiu, Paqueta testou, guardou O Flamengo Sou do Mengão, queridão Vim pra nação Quarenta milhões comemorando Vestido o Bruno Negro Não tem pra ninguém Vestido o Bruno Negro Não tem pra ninguém Gala, 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 gala América Eu teria um desgosto profundo Se faltasse o Flamengo no mundo Paqueta de cabeça No cruzamento do Everton Ribeiro O Mengão salta na frente do placar O jogador Marquinhos vai partir É ele, cobrou na trave Volta a bola E vem pra dentro da cabeça E vem pra dentro da cabeça O guardou Gol Do América Mineiro Gerson Magrão Empata o jogo Aos 41 Magrão A bola bate na trave No rebote ficou limpinho Magrão Venta de cabeça Com o gol aberto Bota na rede Fortalece a massa Boa América Jala, gala, gala O Flamengo Um bato bola do Mecão O Coru Como em Belo Horizonte Para o time pré Tinha evolução Não para Aluna Paula Castelo Branco Alô Leonardo Graça Aluca Bila Garcia Cruzamento da esquerda Chegou a cabeça A Débia do Ribeiro Entrou Flamengo É, é, é Everton Ribeiro Quando o cruzamento Veio da esquerda Está pelo alto A bola descaiu Ele apenas se agachou Para a cabeça E ia na pequena área Aos 15 minutos Abrindo a contagem Agora Flamengo Um Zero E o detalhe Gilson Seja o Supercrag O produto Lotez Cruzaventura E o Wesley Rafa Almona De cabeça Entrou América Gol Do América Bobeiras A zaga Do Flamengo E entrou Nas costas Do zagueiro Entrou ali Nas costas Do Léo Duarte E conseguiu Cabecear Na cara Do Diego Alves E botar No baguante Empatando 22 22 Agora Tudo igual Tem um Flamengo Também um E o detalhe Wagner O Everton Bebeiro Cruzou Para a área Cabeçada Paquetá Entrou Flamengo Do Flamengo Do Flamengo Pa 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 Paquetá No cruzamento Do Everton Bebeiro Pelo alto A bola Veio Do bico direito Da grande área Paquetá Subiu mais do que Todo mundo E desviou Lá no ângulo Direito Da meta Do João Ricardo Desempatando 16 No segundo Tempo O Flamengo Desempata Agora Valeu Dois Um Vai autorizar o árbitro A barrilha formada Dentro da minha lua Correu Bateu A bola Na trave Cabeçada A bola Vai Entrando Entrou Do América Gero 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 Sobre o magrão Pegou o rebote Depois da trave E botou no barbante Eu dizia O Flamengo Todo Recoado O América Todo lá na frente E conseguiu O empate Agora Os 42 42 Agora Dois Também dois E a gente Todo sábado Em aulas À tarde À noite Durante a semana A caminho do Enem E investe Olha o Flamengo Cruzamento Feito Fala Pingou No tumulto A cabeçada Do Everton Primeiro Fatorou Uma vez Flamengo Sempre Flamengo Uma vez Você Retomendeu Everton Ribeiro De cabeça Do cruzamento Que veio lá Da canhota Ele pintou Com o saio da saca No segundo pal E testou Firme No fundo Do gol Do América Primeiro Everton Ribeiro Camisa Número 7 De cabeça Primeiro Do Mengão Quando o Flamengo Não estava bem Quando o Flamengo Não chegava Mas o Everton Ribeiro Faturou E dá um alívio Uma alegria Para o torcedor Do Mengão Na cola dos líderes O Flamengaço Está na frente Eu confio O Everton Ribeiro 7 de cabeça Agora Flamengo América Mineiro Tem nada Não Solta até Aderlan Dominaria pela ponta Tenta A caminhada Devolveu Vai pintar Queimado Prefere o levantamento Bola pingou Para o Rafael Moura Testou Saturo Gol Do América Mineiro Rafael Moura O Rimei Cruzamento Meio da direita Ele subiu Nas costas Da zaga E botou No fundo Do barco Sem chance Para o Diego Alves Rafael Moura De cabeça Empata Para o Coelho Empata Para o América Mineiro aos vinte e dois Vinte e dois jogados Para você Aqui no pique Da Cabo Frio E abre o jogo E mostra tudo Esse empate Do Curacu O Coelhão Não estava no script Não estava nos planos Do Mengão O empate Do Coelhão Rafael Moura No fundo do gol Agora tudo igual Flamengo O América Mineiro também Um Muito parecido Com o gol do Flamengo Por trás das águas Esse dano Iludiu o primeiro Caminha Ribeiro Cruz Anária Subiu Cabece O faturou Gol É do Mengão É do Mengão Cruzamento sensacional Do Ribeiro Paquetá Foi quem subiu Desviando E colocando No fundo Do barbante Levantamento bonito Do Everton Ribeiro Lucas Paquetá De cabeça Lá do ângulo Desempatando Pro Mengão Colocando a massa Rubro Nica na frente É na cola do líder Mengão É na cola do líder Mengão Lucas Paquetá Aos dezesseis Dezesseis minutos No segundo tempo Em Belo Horizonte Também de cabeça Lucas Paquetá Alegria da galera Explosão do Mengão Agora Milão Dois América Mineiro Um Tem vinte vezes Sem juros Na vilarejo Acabamentos É falta pro Coelho Batida Na trave Voltou Rafa Bora testou Vai entrando Faturo Gol Do América Mineiro Gerson Magrão Na sobra da trave Na batida perfeita O Gerson Magrão De cabeça Testou Botou no fundo O bloqueio Do Flamengo Não funcionou A retranca Do Flamengo Não funcionou No gol de empate O Mengão Na independência Gerson Magrão Na sobra Camisa Dezessete América Mineiro Dois Flamengo Também Dois Marcelo Prendeu Buxou pro meio Perna esquerda Levantou Olha o gol Do Flamengo A cabeça Salve O Everton Ribeiro É gol Uma vez Flamengo Ooooooo É do Mengão É do Mengão É do Mengaço De jogada Bonita De pé em pé Até o cruzamento Da esquerda A bola veio No segundo poste Everton Ribeiro Jogada característica Do Flamengo Apareceu Nas costas Do lateral Cabeceou Praticamente No peixinho No cantinho Esquerdo Do goleiro Do Américo João Ricardo Que nada pôde fazer O Flamengo Sai na frente O Flamengo Sai na frente É o Mengão Com o Everton Ribeiro Aos 15 minutinhos 15 No primeiro tempo De cabeça O Everton Ribeiro Ele tem a camisa Número 7 Arquiva no placar Nacional Agora o Mengão Tem um O Américo Mineiro Zero Vai cruzar Não preferiu atrasar Agora sim Olha a cabeçada dele E meteu pro gol O Américo É o Rafael Moura Do jeito que ele gosta O cruzamento Veio lá da intermediária Pela meia direita O Re-Man apareceu Por trás Do jogador Mel Duarte Que escorregou Meteu a cabeça nela No ângulo Sem chances Sem chances Para Diego Alves Empata o América Empata o América Ao 22 22 Primeiro momento No Independência Ele é o He-Man Ele tem a força Camisa número 9 E aqui vai no placar Vai chutar Bateu de fora Levantou a cabeçada Que golaço Paquetá Jogada pelo lado direito Sempre ele o baixinho Como joga esse malandro Everton Ribeiro Fez o cruzamento Paquetá Que golaço De cabeça Ganhou do Paulão Na marca do pênalti Meteu no ângulo Superior Direito Do goleirão João Ricardo Que pulou Mas não achou O Mengão O Mengão Na frente de novo O Mengão Na frente de novo Aos 16 16 do segundo tempo 16 do segundo Paquetá O Lucas Paquetá Camisa número 11 De cabeça Arquiva no placar É Agora o Mengão Na frente de novo Tem dois O América O Literal já cobrado Pelo Mengão Paquetá Paquetá Fez um passe Mais atrás Para René René com a bola Vitinho passou René ganhou espaço Tocou a perna direita Cruzou Na boca do gol Para Everton Ribeiro Gol 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 Do time da moça Sai do Mengão Do Mengão Galera O bravo tem nome O bravo tem nome O bravo tem nome Everton Ribeiro Camisa 7 Aos 15 do primeiro tempo O jogo não estava bom Mas agora ficou Isso é Flamengo O resto é clube Cruzamento milimétrico De direita Do René Para Ribeiro De cabeça O goleiro não pode fazer nada Flamengo Tua glória é lutar Mengão Segue a luta Segue o sonho Bora Mengão Flamengo 1 América Mineiro Zero no orto Alô Antônio Aderrã dominou a bola Passou pelo Vitinho Fez o passe de canhota Distribuindo para o camisa Número 7 Que é o Wesley Cruzou na boca do gol Para Rafael Moura Testou Deu ruim Gol Do América Mineiro Deu ruim Deu ruim Deu ruim Para o Mengão O jogo empatado Em Belo Horizonte No orto América Mineiro Camisa número 9 O Rafael Moura Faz o gol De cabeça Também de cabeça E o goleiro do Flamengo Nada podia fazer Vamos entender Quem deu mole Estava lá na marcação O Léo Duarte Mas o Léo Duarte Não conseguiu evitar A subida do Rafael Moura O segundo lance Que o Léo Duarte Não arruma nada Para cima do Rafael Moura E o Léo Duarte Caiu de bunda no chão América Mineiro 1 Flamengo também 1 Rodrigo aí soltou Bola para Everton Ribeiro cruzou Na boca do gol Agora vai E foi Paquetá Gol Do Flamengo É do time da massa Paquetá Isso é Flamengo É Flamengo Ah tá na frente De novo Mengão Tua glória é lutar O brabo tem nome O brabo tem nome Com uma paquetada O estilo De cabeça Lucas Paquetá Cruzamento perfeito Do Everton Ribeiro Com a camisa Número 11 Paquetá subiu Botou na rede Tirou do goleiro Levanta a maior nação Do futebol Isso é Flamengo O resto é clube Festa do povo Para todos Menos alguns Flamengo 2 América Mineiro 1 Aos 16 Antunes o gol Momento 41 minutos 20 segundos Chute feito de perna direita Diego Alves Boa Bate no travessão Vem entrou da bola Completa de cabeça E a gol Deu ruim Gerson Magrão Camisa 17 Gol do América Mineiro Empatando a partida No Independência Aos 41 minutos 41 Empata o jogo Gerson Magrão Poxa vida Ai 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 A bola A cobrança de falta Bateu na trave Voltou para o Magrão Que de cabeça Completou Para o fundo do gol Agora para a nação Tristeza total É gol do América Mineiro Flamengo 2 América 2 Hip sempre Tchau, tchau